Com a presença diária de mais de mil alunos, a Faculdade Ubaense Osanã Coelho, Fagoc, realizou no Tabajar a terceira edição da Semana Acadêmica Unificada, entre os dias 6 e 10 de junho. Evento que contou com nomes de peso do cenário nacional e também de ubaenses. A gente se sente muito grato, na verdade, sente um orgulho muito grande de poder participar. São momentos que vão formando a nossa história dentro da instituição. Então a gente percebe que a cada dia que passa, a Faculdade se consolida mais dentro da comunidade. Participação ativa dos estudantes, organização intensa da coordenação e palestrantes que chamaram a atenção e levaram originalidade às suas apresentações. Nós trabalhamos na questão de, a minha ideia, esse foi um projeto que eu idealizei para o Fagoc, há um bom tempo atrás, de fazer uma semana única para todos os cursos. Essa Semana Unificada acontece anualmente, o planejamento é feito com todas as coordenações dos cursos. Geralmente é um semestre que nós gastamos para fazer o planejamento e depois a execução da semana. A Semana Acadêmica é importante porque é uma confraternização entre os alunos. De grande importância, pois vai trazer muita consciência para nós. Tem minicursos que são do meu interesse e de todo o interesse da faculdade. No primeiro dia do evento, o diretor-presidente da Paropas, Paulo Roberto Pasqualino, foi homenageado com o título Doutor Honoris Causa, concedido pela instituição. Ainda em seu primeiro dia, a Semana recebeu o poeta nordestino Gessier Quirino, um matuto por vocação, que emocionou a plateia com seus causos e histórias. Quando o paternou o governador subiu o palácio e disse, meus amigos e minhas amigas, depois das sábias faladas de Mons. Alfredo, eu considero esse laboratório inaugurado em nome do pai, do filho e do Espírito Santo. Eu me assino como poeta, o restante vem por gravidade. E traquejamos numa área sertaneja, brejeira, carilizeira, de zona de mata, enfim, a linguagem de campo. Eu vou começar mostrando algumas coisas de matuto, palavras baldias, isso pode ser... Eu tenho feito eventos em vários formatos e em todo o Brasil, em comunidades acadêmicas, em vários outros formatos, em congressos, em território livresco, nas feiras de livro e tudo mais. E sempre que nós estamos em contato com o professor e com o aluno, nós sentimos uma responsabilidade maior. E eu acho que é para isso que nós existimos, né? O segundo dia do evento ficou por conta de Evandro Albuquerque, que falou sobre a importância do processo criativo. Albuquerque é reconhecido pelo seu talento para falar de assuntos sérios com certas doses de humor, o que promove a reflexão sobre os assuntos abordados. Eu contribuí especialmente para aqueles que já estão no mercado de trabalho e os que almejam entrar, contribuí com uma reflexão acerca daquilo que hoje em dia é uma moeda de troca muito valorizada no ambiente corporativo, que é a ética. O meu desafio é justamente trabalhar durante uma hora e meia de uma maneira leve, gostosa e brincalhona, mas fazendo as pessoas pensarem numa coisa que é muito séria, que é a ética. Logo em seguida, foi a vez do compositor e escritor Gabriel, o pensador, que era a grande presença da noite, que levou o público ao delírio. Boa noite, galera. O colegio manda aqui também. A galera da Favote. A segunda na cadeia do colegio da Favote. Uma honra participar aqui de um projeto bem realizado, galera que faz um trabalho sério. O meu olhar sobre isso é o brilho nos olhos da professora, do diretor, da diretora, dos alunos, das pessoas, dos funcionários. Eu vejo uma coisa bem bonita nisso tudo. É um encontro, é um evento, é uma data na agenda aí, para você poder olhar friamente. Mas eu acho que eu me emociono de ver a coisa que está por trás, o trabalho que está por trás, o sonho de cada um que está sentado aí. Como não poderia de ser, ele ainda cantou vários de seus sucessos, deixando o público extasiado com suas rimas. Vai em frente, simplesmente vai em frente, o futuro é um presente que a vida te oferece. Aquela letra que eu cantei ali, que é sem parar, vai em frente sem parar, que a parada é suicida, porque a vida é muito curta e a estrada é comprida. Olhe para o céu, olhe para a vida, sempre de cabeça erguida, que no fim do túnel tem uma saída. Mesmo quando você não consegue ver a luz, fecha os olhos, que uma força te conduz. Vai em frente, vai seguro, faz um furo nesse muro que o escuro se esclarece. Mas vai em frente, simplesmente vai em frente, que o futuro é um presente que a vida te oferece. No dia seguinte, as palestras, os eventos passaram a ser específicos de cada curso. Formato que agradou alunos e direção da instituição. É o momento da gente unir todos os alunos e mostrar que você pode participar de um minicurso da educação física, do jornalismo. Enfim, é uma troca aí de experiência entre os alunos. Isso é muito bom porque nós temos que estar preparados para o mercado de trabalho. Quando você mostra para o aluno o outro lado, tem possibilidade, mesmo durante essa semana, de conhecer um pouco de outro curso. A terceira semana acadêmica unificada a Fagoc, mais uma vez, deu prova do seu crescimento. Além de contar com profissionais renomados, contou com total infraestrutura, sistema informatizado de credenciamento, segurança e comodidade. Esse ano a participação é maior dos alunos, mais pessoas se interessam também em participar pelas pessoas que a gente traz aqui. Muitas empresas já ligam falando que querem participar. Então a diferença vai que vai tomando uma proporção diferente a cada ano, vai ficando mais importante. É isso que acontece. Momento de orgulho da instituição, mas também dos alunos. Olha, a semana acadêmica para a gente da Fagoc é um aprendizado, né, para a gente. É uma semana bastante importante, porque tem várias atrações, eu acho legal. Semana acadêmica é bom, porque além da interação com todos os alunos da faculdade, a gente tem um conhecimento maior e uma abrangência de campo muito melhor. Obrigado. Obrigada. A CIDADE NO BRASIL